Os melhores campeonatos de FIFA estão na World Games BR. Tem várias modalidades, incluindo Pro Clubs. Jogue de graça os campeonatos na World Games BR. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um review. Chegou a hora da gente testar Christian Eriksen, que tem um overall de 88, 4 estrelas de drible e 5 estrelas de perna ruim. 26 anos, 1,81m de altura, 76kg, dedicação alta por ataque, média para defesa. Como vocês podem ver, ele é um jogador que está até bastante caro. 138 mil coins na plataforma Xbox, 155k na plataforma Playstation. Vamos dar uma olhadinha aqui nos atributos desse jogador. O pace não é tão alto, aceleração 7,5m, sprint speed 7,3m, posicionamento 8,3m, shoot power 8,4m, chute de longe 8,9m, visão 9,1m, 8,8m de cruzamento, cobrança de falta 8,7m, passe curto 9,1m, passe longo 8,7m, curva 8,6m. Ele ainda tem 8,8m de reação, 8,4m de drible, 8,8m de frieza. Defendendo, ele é bastante ruim, deixa bastante a desejar, e fôlego 9,2m. Tá, mas em game, ele rende? O chute do Eriksen é bastante preciso, na maioria das vezes vai no ângulo, vai perto do ângulo, só que não é muito forte, isso né, eu senti que é um ponto que deixa um pouquinho a desejar. Nos cruzamentos, ele é excelente para virar bolas longas, ele faz isso com excelência, virar uma bola muito longa, inverter uma jogada, até cruzamentos mesmo, ele sempre acerta o cara livre, sempre acerta o cara que tu quer. Nos escanteios, ele é bom também, escanteio e falta, ele realmente é muito bom, é um maestro, como a gente diz, e se tu gosta desses jogadores com características do estilo do Pirlo, vale muito a pena. Na frente, cara, eu gostei dele, porque ele é bastante oportunista, embora ele perca alguns gols, ele é bastante oportunista, ele se posiciona muito bem, e a reação dele faz toda a diferença, que ele está, na maioria das vezes, bem posicionado. Na maioria das vezes, ele procura o jogo, é aquele jogador que você encontra ele com facilidade ali no gramado, porque ele não se esconde. Tem quatro estrelas de drible, cinco estrelas de perna ruim, chutar com a esquerda, com a direita, tanto faz, ele manda muito bem. E, lógico, a principal arma que eu tentei utilizar é o chute de longe colocado, o Finesse Shot, que você pode até encher um pouquinho a barra, que ele vai acertar e vai fazer golaços. Bom, a nota que eu dou para esse jogador em relação a custo-benefício é 8.3. Pelo preço, eu não dou uma nota maior, mas é um jogador excelente, que faz a diferença na sua gameplay, com passes, cruzamentos, faltas, e também pode tirar um coelho da cartola e mandar um chute lá do meio da rua e fazer o gol. Eu acho que ainda está muito caro para dar uma nota maior, é um jogador que tem um chute fraco, ainda perde alguns gols cara a cara, e isso deixa bastante a desejar para eu dar uma nota maior. Mas, vale a pena, com certeza, eu gostaria de ter o Eriksen, se eu tirar ele, em algum pack inegociável, vou utilizá-lo, e também, acredito que mais ao longo do FIFA, se ele ficar mais barato, vou querer ter ele na minha equipe, gostei bastante. Para mais reviews de jogadores no FIFA 19, se inscreve no canal, tamo junto! Tchau! 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 Tchau!